Música 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 I Ministro do Aniversário Representando a Academia Ale... Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rafael Vem controlando bem ali CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 ENTRA ALI O CACAU MARTINS PÉ DE TEMPO MINHA NOSSA NO TERCEIRO E DECISIVO ROUDE OS DOIS ATLETAS FORAM COM TUDO PRA CIMA CACAU MARTINS ACABRA CHAMANDO A TENÇÃO DO RAPAEL REZENDE DEVIDO A UM GOLPE QUE ELE ACABOU ACERTANDO A NUCA DO SEU ADVERSÁRIO GOLPE ILEGAL TÃO DE NOVO NA LUTA OS DOIS MINHA NOSSA CÊ NÃO PODE PISCAR TENTOU AGORA UM DIRETAÇO DE DIREITA QUASE QUE ACERTA MINHA NOSSA PASSA NO VAZIO E PASSA LIMPO E ESSE GOLPE DO RAPAEL TEM QUE TOMAR CUIDADO COM ESSES CONTRAGOLPES AÍ O MATEUS TENTA A REGIÃO DE ILHA DE CINTURA AGORA O RAPAEL ESQUERDA DIREITA PUXA O OXIGÊNEO VEM TENTANDO PUXAR UM POUQUINHO MAIS DE GÁS PARA O FINALZINHO DESSE TERCEIRO ROUDE TERCEIRO E DECISIVO ROUDE BOA APROXIMAÇÃO TENTO ESQUERDA DIREITA RAPAEL FICA MAIS PLANTADO NO CENTRO DO OCTÓGONO FECHA A GUARDA ALI O MATEUS MINHA NOSSA LUTA ELETRIZANTE EMOCIONANTE CHEGANDO ALI NOS DEZ SEGUNDOS FINAIS AGORA SI É TUDO O NADA PARA OS DOIS VAI ACABAR É FIM DE LUTA QUE LUTAÇO LUTAÇO ÓTIMA LUTAÇO O QUE QUE SE ACHOU DESSE TERCEIRO E ÚLTIMO ROUDE CELSO O ÚLTIMO ROUDE CELSO ÚLTIMO ROUDE CELSO MAIS PLANTADO MÁIS CLOCHO MAIS CLOCHO MÁIS CLOCHO NO CARDO Música Então vamos ao resultado deste combate, que foram três paus de dois minutos. E por decisões, o vencedor é o pobre vermelho! Rafael Rezão! Música Música